Deputado, seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo aqui pra gente bater esse papo e também levar as informações pra quem está em casa. O prazer é meu, Mário, de estar aqui mais uma vez na Rolim Notícias, estar podendo bater esse bate-papo agradável. Acho que eu já subi isso aqui algumas vezes, essa escada aqui. É sempre um prazer estar aqui. Poder bater, falar um pouquinho do nosso trabalho em Brasília, falar um pouquinho do nosso trabalho em Rolim de Moura, falar um pouquinho dessa crise mundial que a gente está passando. A gente estava discutindo agora mesmo sobre os efeitos da pandemia ao longo dos anos, que isso ainda vai durar muito. Mesmo que a gente cure, nós ainda vamos estar discutindo juridicamente os efeitos dessa pandemia nos próximos 10 anos. Eu digo aí de ações trabalhistas, de ações na justiça, coisas que, questões... Inclusive, a gente estava falando, Mário, que eu acredito que a realidade mundial, depois do home office, que o povo agora entendeu, algumas empresas entenderam que a pessoa tem como trabalhar de casa, sem você pagar aquele aluguel absurdo, sem pagar energia, sem pagar água, sem ter custo com o trabalhador dentro da sua empresa, porque você pega aqui vocês, aqui da Max Imprensa aqui, vocês querem sempre estar num lugar melhor, num prédio melhor, melhorar o prédio. Isso tem um custo. E tem funcionários hoje que vão poder ficar dentro da empresa e tem funcionários que vão conseguir trabalhar de casa, até algumas partes da edição vão conseguir trabalhar de casa e poder fazer um bom trabalho. Você imagina aqui, Rolim de Moura, que tem uma ótima qualidade de vida, uma das melhores qualidades de vida do mundo. Nós temos comida boa, nós temos água boa. O tanto de pessoas que, às vezes, vão ser de estados grandes, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e que vão querer fugir daquela loucura, morar bem, viver bem e poder continuar trabalhando lá no seu estado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, através de uma cidade com qualidade de vida melhor como a nossa. Show. Deputado, a gente, né, você que está em casa, melhor, acompanhando a gente, se você quiser participar, mandar a sua pergunta para o Expedito Neto, você pode ficar à vontade. A Samara está aqui, pronta para poder atender você, para levar a sua pergunta para ele, o seu questionamento para ele, e com certeza ele vai responder a sua pergunta, tá? A gente quer agradecer a você que nos acompanha a partir de agora. E, Expedito, quais são, falando em Covid, né, o que é que você trouxe para a Rondônia para ajudar nesse combate ao coronavírus? Para o combate ao coronavírus, eu consegui trazer 21 milhões, aproximadamente, para o combate ao coronavírus. Só para Rolim de Moura foi um milhão de reais que foi, já está na conta da Prefeitura, que foi depositado na conta da Prefeitura na sexta-feira. Ou seja, o Prefeito Luizão já está municiado para poder trabalhar. Gostaria, inclusive, de parabenizar o Prefeito Luizão por ter voltado ao cargo. Foi uma pessoa que foi eleita pelo voto do povo. Essa grande confusão jurídica que se foi criada pelo Judiciário, na minha opinião, o maior... a pessoa mais prejudicada foi o município de Rolim de Moura. Eu respeito a todos os outros candidatos. Já não era a hora que a gente... a gente teve quase três eleições durante esse período, entre que Luizão sai, Luizão entra, Luizão sai, Luizão entra. Aqui não importa se você defende o Luizão, se você defende o candidato A, B ou C. Aqui importa quem defende o município de Rolim de Moura. E ficar sem administração, ficar sem administrador, durante um período de quatro anos, igual o Rolim passou por dificuldade, é ruim para todos os partidos, é ruim para a população, é ruim para o povo de Rolim de Moura. E eu espero que agora ele consiga terminar o seu mandato. Afinal de contas, foi a população que votou nele, foi a população que escolheu ele. E eu espero que ele consiga terminar esse mandato. A gente anda aí hoje em Rolim de Moura, a gente vê obra para tudo quanto é canto. Pelo menos desde o começo da Covid, a gente estava se discutindo um recurso para chegar aqui. Hoje está chegando um milhão da minha parte, que eu tenho certeza que o prefeito Luizão e o prefeito Fabrício vão saber aplicar bem esse dinheiro, vão saber colocar esse dinheiro onde realmente precisa. Eles vão poder contratar médico, vão poder comprar medicamento, eles vão poder atender a população em todas as suas necessidades. Não vão poder criar estrutura, não vão poder criar hospital, criar UTI, comprar coisa. Mas o que eles têm de dinheiro aqui vai ser gasto durante a pandemia. E eu tenho certeza que esse dinheiro que eu trouxe vai ser suficiente para atender a população de Rondônia. Porque não adianta trazer dinheiro e não ter responsabilidade com a aplicação desse dinheiro. Que eu tenho certeza que o prefeito Luizão e o prefeito Fabrício vão ter. Hoje também, a gente estava passando ali numa obra minha, que estava muito bonita, Mário. Aquela praça ali da... do Floresta? Do... 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 É, na 25, mas como é que fica o nome ali? Do Bosque? Do Bosque. Do Bosque. Aquela praça do Bosque está ficando muito bonita. Foi um investimento alto, 1 milhão e 300, mais ou menos. E daqui a pouco a gente está saindo também. Vamos lá na creche Menino Jesus, que é uma das melhores, se não a melhor creche hoje do município de Rolim de Moura. Está reformada, com recurso meu. Fora os 9 milhões que eu apliquei nesse final de ano, para que a gente renove todas as pontes aqui do município de Rolim, para que a gente não tenha mais enchente. É um projeto de 35 milhões, já foi colocado 9. E cada ano a gente vai colocar 10 milhões para fazer esse projeto de 35. E eu tenho certeza que Rolim vai mudar, a cara de Rolim de Moura. Nós não teremos mais esse problema de enchente. Não é todo ano que a gente tem, mas quando tem, traz um empecilho muito grande para o empreendedor, para o empresário e para toda a cidade. Quando o empresário sofre, o trabalhador sofre, a cidade sofre. É todo mundo junto, é todo mundo unido. E a gente precisa resolver esse problema. Se pedido, a gente aqui no município, a população cobra muito isso. E busca sempre uma saúde de qualidade. Hoje nós temos uma UPA, vamos dizer, entre aspas. Mas que precisa ser colocada realmente para funcionar. Como é que você avalia, a Rolim de Moura hoje necessita de mais investimento. E a UPA necessita se funcionar. Hoje, com o coronavírus, se ela estivesse funcionando, com certeza seria bem melhor para o município. Hoje, eu sempre coloquei muito dinheiro para a saúde. Eu não sabia nem que tinha uma UPA parada. Qual dessas UPA hoje que está parada hoje aqui, Fabrício, no município? Qual UPA que está parada hoje no município? E está faltando equipamento nela? Porque a gente não pode deixar. Dando uma travada. Com essa situação do Covid e com a situação do afastamento, que essa questão de afastamento, tira prefeito, coloca prefeito, é o que eu falo. Acaba atrasando os investimentos do município. Mas não está faltando recurso para a saúde, pelo menos porque eu coloco toda a necessidade que o Rolim de Moura tem, principalmente na compra de equipamentos. Até carro aqui da Centran, da Centran não, para o meio ambiente, que é o Detran que vai multar os outros, a gente já entregou. Eu digo isso porque a gente fica com medo porque o povo não gosta de tomar multa. Mas os funcionários aqui da Centran, do Detran, são ótimos funcionários, são pessoas de um coração enorme que fazem um trabalho magnífico. E um trabalho que realmente ajuda a sociedade. Porque a gente precisa ter segurança no trânsito. Mas pode ter certeza que essa UPA, hoje mesmo, agora mesmo, saindo daqui, eu quero discutir tanto com o Luizão quanto com o Fabrício, para a gente chegar em um denominador comum, para ver como é que a gente pode fazer essa UPA voltar a funcionar. Porque aqui eu sempre disse, meu mandato é para Rolim de Moura, eu nunca deixei faltar nada, todos os anos é o município que eu mais coloco dinheiro. Ah, a cidade não é a melhor, mas não está todos os problemas resolvidos. Mas a gente tem lotado bastante, pelo menos no que tange as minhas emendas, só de recurso meu foram 16 milhões aplicados em Rolim de Moura. Então, tudo que eu posso fazer por Rolim, pode ter certeza que eu sempre faço e batalho. Inclusive aqui a gente está construindo a prefeitura nova, eu sei que a gente deveria dar foco na saúde, mas eu só quero dizer que eu não deixo faltar recurso para nenhum dos setores. Pelo menos a minha parte, como político de Rolim. Podem ter pessoas que não me consideram de Rolim, mas se você for ver as minhas emendas e os meus recursos, eu sou muito mais político de Rolim do que de qualquer outro município do estado de Rolim. Samara, você tem uma pergunta? Temos. Nós temos uma pergunta aqui da Filó, do bairro Cidade de Alta. Ela diz o seguinte, ela diz, Deputado, gostaria de saber, houve-se boatos de que o senhor votou contra a prorrogação do auxílio que está ajudando as pessoas que estão passando por necessidade. O que o senhor poderia dizer para a gente sobre essa situação? Qual o nome dela? Filó. Filó. Filó é o presidente do bairro, não é? É o Filó que é o presidente do bairro Cidade de Alta. Olha aí, Filó, já estavam te chamando de mulher aqui. Mas dizer, Filó, que isso é fake news. Nós tivemos uma votação de um destaque dentro de um outro projeto sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio já foi prorrogado. Desde a primeira lei que nós aprovamos sobre o auxílio emergencial, ele já ficou um destaque aonde o presidente pode prorrogar por quando ele achar necessário através de decreto. Tanto é que esse auxílio que está vigente aqui, ele é através de decreto do presidente Bolsonaro, por causa da lei que nós votamos lá atrás. O que eles estão tentando fazer é tentar criar uma politicagem. Houve um destaque dentro de uma outra votação para se criar um texto de se tornar o benefício ad eternum, por resto da vida. Não tem juridicamente, tecnicamente, como se criar um benefício desse tamanho para o ano que vem, sem se discutir a questão orçamentária e a questão econômica. Todos os deputados do Congresso Nacional, não é só em Rondônia, nenhum votaria contra o auxílio emergencial. Ninguém. A gente sabe o benefício que está tendo para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar. Eu acabei de sair ali agora, de outro meio de comunicação, onde eles falavam que lá antigamente tinha muita gente pedindo cesta básica, muita gente, porque a imprensa é a voz do povo. O povo bate aqui na porta para pedir, porque eles têm como se comunicar, eles têm como gritar. E quem está aí do outro lado tem como ouvir. Então, hoje, diminuiu muito essa questão por causa desse auxílio emergencial. Nós temos dois políticos de Rondônia que estão fazendo politicagem em cima dessa matéria. E eu te garanto que não teria um deputado federal do Brasil para votar contra o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro, quando a gente sancionou a lei, nós já criamos a possibilidade de se prorrogar o auxílio emergencial. Não é preciso votar um novo auxílio emergencial. Não tem essa necessidade de se votar. E quem está falando isso, está fazendo fake news. Agora, o que a gente não pode criar é transformar o auxílio emergencial em um benefício para o resto da vida. Primeiro, nós temos que saber se tem dinheiro para fazer isso. Vocês há de convir que o valor é alto, porque é um momento de pandemia e a gente tem necessidade. Agora, a gente não pode criar mais um benefício que fica aí para o resto da vida. Pode até se criar. Mas, desde que se façam todos os estudos, que a gente se discuta a viabilidade econômica. Nós vamos precisar, ano que vem, e ainda esse ano, botar o nosso país no eixo e voltar a crescer. E, para se voltar a crescer, precisa-se de investimento. E o Estado vai ter que ter condição de se investir. Tem uma outra pergunta aqui também. Ela só não mandou o nome dela aqui, mas ela diz assim... Pergunta, por favor, para o deputado sobre o mamógrafo de Rolim de Moura. Toda vez que precisamos fazer mamografia, tem que ir para a de Paraná ou Vilhena. Desculpa, ela mandou assim. É a Márcia, lá do Centenário. Ela pede que se o deputado pode auxiliar nessa questão. Com certeza. Eu não tinha comprado um mamógrafo daqui. Não, foi o aparelho de computador... Como é que é? O ultrassom computadorizado. Pode ter certeza que, inclusive, isso é muito bom. Acho que essa demanda é mais do que justa, mais do que correta. E todo aparelho que a gente traz vem de última tecnologia. E vou discutir hoje já com a Secretaria de Saúde. Vou sentar hoje com o Secretário de Saúde para se discutir essa questão do mamógrafo. É claro que a gente precisa ter quem utilizar essa máquina. Não adianta ter só a máquina, nós precisamos da estrutura. E eu quero sentar com o Secretário para ver se ele tem como colocar essa estrutura para poder atender, caso eu cumpre a máquina. Tem também outras pessoas aqui. Eu vou só dar uma resumida, porque são muitas perguntas que estão chegando. Então, assim, algumas têm a mesma... Alguém falando do Fundeb? Algum professor falando do Fundeb? Ainda não falaram do Fundeb. Não acredito que não tem ninguém preocupado com o Fundeb. Uma das matérias mais importantes que nós temos de votação nos últimos tempos, que é para dar segurança à nossa educação e ninguém perguntando. Ainda não. Mas daqui a pouquinho aparecem as perguntas aqui. Mas uma das perguntas é a seguinte. Temos uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que perguntam a mesma coisa. Elas pedem. Deputado, por favor, dê uma volta na cidade de Rolim de Moura. Observe as ruas. Muitas delas estão intrafegáveis. Não conseguimos ter uma acessibilidade bacana. Os carros estragando devido a muitos buracos e muita falta... É, que muita falta de consenso, né? Não estão conseguindo trafegar porque as ruas estão com muitos buracos. Outras, eles estão dizendo aqui que nem rua mais para passar está tendo asfalto. Isso é um absurdo. Eu acho que, assim, você precisa ter o mínimo de estrutura dentro do município. É claro que você não tem um município 100% asfaltado. Mas deveria ter. Porque só quem sabe o que é morar na dificuldade, morar na poeira, sem ter condição de limpar sua casa, de lavar uma roupa e vir aquele poeirão. Mas eu acredito que deva ter dado um atraso na recapiação do município por causa dessa questão da administração. Mas eu espero que tanto o Luizão quanto o Fabrício comecem a trabalhar nessa questão de asfalto dentro do município. Isso está sendo um problema geral. Vocês estão vendo as nossas BRs, vocês estão vendo as nossas ROs. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande em relação à estrada. Mas é claro que cada um tem sua responsabilidade e cada um deve ter o seu compromisso. E eu espero que aqui, pelo menos em Rolim de Moura, o nosso prefeito tenha compromisso com a população e com o asfalto da nossa cidade. O que eu não coloquei é recurso para o asfalto. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu coloquei recurso para o asfalto e que não tenha aplicado. É o único setor que eu acho que eu não tenho. Tem até bloquete. Mas asfalto, asfalto aqui dentro do município de Rolim de Moura eu não coloquei. Porque eu atendi todas as outras áreas. Mas pode ter certeza que a gente vai abrir um diálogo nessa questão do asfalto. Até mesmo porque o mandato do Luizão e do Fabrício se acaba esse ano. Então quem vai fazer, quem vai executar vai ser o próximo prefeito. Mas a gente precisa discutir e pode ter certeza que hoje eu vou passar o dia inteiro andando dentro do Rolim de Moura. Nós temos muitas obras aplicadas aqui. Nós temos muitos recursos aplicados aqui no Rolim de Moura. E eu preciso saber como é que estão essas obras. Porque não adianta só enviar o recurso. Você também tem que fiscalizar. Assim como eu estou mandando esse um milhão que está pago, está na conta da prefeitura para o coronavírus. Pode ter certeza que eu vou fiscalizar junto à prefeitura a aplicação desse recurso. Porque, gente, nós estamos passando por um momento de dificuldade. Se tiver qualquer problema com esse tipo de recurso, assim como tem pessoas hoje que não mereciam o auxílio emergencial e estão recebendo, prejudicando aqueles que precisam do auxílio emergencial e que têm dificuldade para se manter, a gente precisa fiscalizar. Denuncie. Denuncie a pessoa que está agindo de má fé. O mundo precisa se curar. Mas o mundo só vai se curar dessa ruindade que é corrupção no setor público e na nossa vida, se você também colaborar. Afinal de contas, eu não tenho dúvida que a corrupção não está só na política. Está no nosso dia a dia, está nos nossos amigos, na nossa família. E a gente precisa combater. É igual eu estava falando sobre o racismo. Hoje é um tema muito importante essa questão do racismo. E não adianta mais você só não ser racista. Você tem que combater o racismo. Assim como não adianta mais você não ser corrupto, não ser desleal. Você tem que ajudar e combater a corrupção. Certo. Uma outra pergunta aqui. Deputado, a gente sabe que a Covid-19 é algo muito sério que vem acontecendo aí no mundo todo. Porém, as pessoas estão levando as coisas muito na brincadeira. Eles não estão levando corretamente como deveriam levar. Há alguma proposta no Senado que faça com que pessoas que não cumprem o isolamento social, que não sigam as regras, possam ser penalizadas? Como, por exemplo, deixar de usufruir da saúde pública devido a ter descumprido um regimento que deveria ser para todos. Porque quando... Eu entendo a pergunta dela sim, deputado. As pessoas, elas levam, às vezes, o caso na brincadeira. A gente pode ver que quantas e quantas vezes a polícia, ela precisa intervir. Tem que estar lá, tem que estar autuando, tem que estar fazendo TCO. Por quê? As pessoas estão fazendo festa, estão aglomerando, não estão respeitando o isolamento social, não estão fazendo o dever de casa. E aí depois acontece o quê? Quem não faz o dever de casa, depois vai lá, precisa da saúde, precisa ir para o hospital, precisa ir de um leito de UTI. Na pergunta dela, ela quer saber se, por acaso, pode ser que tenha aí uma proposta para que... Ah, a Samara não cumpriu o isolamento social, ela foi para a festa, aglomerou. Então, não tem direito aí à saúde pública e ela vai ter que arcar do próprio custo. Seria uma solução? Eu achei a ideia de punição sempre uma ideia muito boa, porque hoje nós temos uma preocupação muito grande, Samara. Hoje, a população que quer trabalhar, a gente vê o povo culpando o governo. Ah, o governo quer fechar, ah, a prefeitura quer fechar. Gente, ela não quer fechar por causa das pessoas que querem trabalhar. Ela fecha justamente por causa das pessoas que não estão respeitando e estão fazendo festa. Aquelas pessoas, é como eu disse, não adianta você ser correto, hoje você tem que combater as coisas erradas, você tem que denunciar. Não adianta estar todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo colaborando para que a gente possa avançar e combater o Covid, enquanto a gente tem uma pequena minoria fazendo festa e atrapalhando o povo que quer trabalhar. Então, quando a gente fala, será que é o governo que quer me prejudicar? Será que é a prefeitura que quer me prejudicar? Hoje eu vejo muito mais o Caba que só quer fazer festa, que só quer fazer farra, que só quer se aglomerar, sem preocupação, sem responsabilidade com os outros. Eu vejo ele muito mais problema do que o governo querendo cuidar, do que a prefeitura querendo cuidar. Então, antes da gente criticar os administradores que nesse momento não sabem o que querem fazer, porque quem quer ficar administrando todo mundo dentro de casa? Não tem nenhum governador, não tem nenhum prefeito que sonhe um dia isso para a sua população. Sabe que o povo fica doido, sabe que o povo não aguenta, sabe que precisa trabalhar. Então, gente, denuncie. Denuncie essas pessoas que fazem festa todo dia, que estão na farra. Nós não temos outro caminho. Eu acho que a criação de uma punição seria muito boa. Essa questão de tirar da saúde pública seria difícil. Porque, assim, quem depende de saúde pública é quem não tem condição. E o Estado é obrigado a cuidar daquela pessoa que tem necessidade, principalmente na saúde. Eu sou a favor. A gente não tem como deixar de cuidar, inclusive, dos bandidos, das pessoas que estão lá, que cometeram crime dentro do presídio. É uma questão humanitária. Mas que eu acho que tem que ter uma punição, eu acredito, e eu acho que a gente deveria ter um projeto diferenciado para essas pessoas que estão cometendo crime. A gente está vendo aí desembargador em São Paulo, Rio de Janeiro, dando de dedo na cara porque não quer usar máscara. Cara, se você não quer pegar, assim, se você acha que não pega, que é uma ilusão, problema seu. Você vive em sociedade. Você vive no meio de outras pessoas. E você tem que respeitar o direito dos outros. Eu respeito o seu. Desde que você respeite o de todo mundo. Use máscara com responsabilidade. Porque quando você apronta, não é você que vai pagar o preço, não. Às vezes você tem até condição de ir para o hospital, pagar suas contas, não depender do serviço público. Mas lembre-se, você está prejudicando a massa que precisa trabalhar. Quanto mais a gente apronta, quanto mais o povo apronta na rua, mais o Caba, que depende do serviço público, que depende do serviço para sair todo dia de casa, mais atrasa a situação dele e mais prejudica a situação dele. Então tenha responsabilidade. Se você não tem com você, o problema é seu. Mas você é obrigado a ter com os outros porque você vive em sociedade. Olha, a gente gostaria de reforçar para você que está acompanhando a nossa programação, que nós estamos transmitindo ao vivo a entrevista com o deputado federal Expedito Neto pelo site Rolim Notícias, também pelo Facebook, pelo portal do Guaporé, Brasilândia Notícias, Alto Alegre Notícias, Cacoal Notícias, Veja Vilhena e também de Paraná Notícias. Esses são os nossos portais que você pode estar acompanhando a nossa entrevista aí em tempo real. Nós também temos aqui uma pergunta, deputado, a professora, olha, vocês falaram sobre a professora e elas já se manifestaram aqui, deixa eu só... Para educar, não é? Espera aí que eu já vou colocar aqui. A professora, ela disse, olha, nós estamos preocupados. A professora Lilian, lá do Jequitibá, ela disse, olha, nós da educação estamos preocupados sim com o Fundeb. Vi que o governo mandou uma nova proposta hoje. A gente gostaria de entender qual a proposta que está para a votação, se puder explicar, por favor. Nós também temos uma outra professora aqui também, olha. Qual é o nome dela? Que diz, a professora Lilian. Professora, ó, eu estou aqui em Rondônia, só que como a gente mudou essa questão do trabalho, a gente criou o home office, nós estamos tendo como votar hoje via celular, via online. Então, a gente acompanha a sessão, a gente discute e debate. Como o governo fez essa proposta de três artigos novos para alteração do Fundeb, a gente teve acesso hoje, no dia de hoje, só ao novo texto do governo. Eu, inclusive, ainda não tive acesso. Por isso, foi jogada a votação de hoje para amanhã. Então, já te adianto que a votação que estava prevista para hoje não vai acontecer. Já foi definida na reunião de líderes que a votação será amanhã. Justamente para que a gente tenha o prazo de discutir esses destaques. Mas eu, mesmo, eu já sei que o governo, os destaques que ele fez, não foi para melhorar um pouco a questão da saúde. Eu entendo, às vezes, a capacidade do Guedes de se pensar em economia, mas quando se discute educação, para mim se discute o futuro do nosso país. E eu não tenho a possibilidade de se votar contra o futuro do país. Mas eu voto o texto, na integralidade, o texto da relatora Dorinha. Eu não aprovo destaques, eu vou votar todo o texto, como vai vir, como ficou pronto, da relatora que é da Dorinha. Se o governo quiser alterar alguma coisa, infelizmente, não vai contar com o meu voto dessa vez. Porque eu não vou poder trabalhar contra a educação e não farei isso. Porque eu tenho certeza que a gente não tem como mudar esse país, ou revolucionar esse país, um outro método que não passa pela educação. Pode ter certeza que o meu voto será a favor do projeto, na integralidade, sem os destaques. E nós estamos reunidos em vários deputados, brigando para que se mantenha e que não venha esses destaques, porque não vai ser aprovado. Até porque o Fundeb, na verdade, é o que dá subsídio para a educação, para os professores, se manter e fazer o trabalho deles em todo o estado de Rondônia. E fora também, quem sabe, não só aqui em Rondônia, não só os professores daqui que necessitam do Fundeb para trabalhar, mas como os demais professores. Com certeza. Ele é fundamental. Por isso que a gente transformou agora numa PEC e vai transformar ele num benefício que vai ficar adieterno. Samara. Certo. Olha, aqui tem uma outra pergunta também. A Elza, do Jardim Tropical. Ela diz assim, olha, eu vi uma reportagem do Confúcio. Ele diz que o mamógrafo está em Rolim de Moura. No caso, ela quer te comunicar, o mamógrafo está aqui. Porém, não está em uso, não está sendo usado. Eu já vou até agora, já que a gente está aqui no estúdio, a gente já tem nosso vice-prefeito. Eu peço até, Fabrício, que você já ligue para confirmar essa informação. Vocês têm algum mamógrafo que se encontra em Rolim de Moura que não está sendo utilizado? Esse mamógrafo, o deputado, ele se encontra aqui em Rolim já tem cinco anos. Cinco anos, Fabrício? Ele está ali. Foi através do Confúcio que ele veio para cá. Esse mamógrafo está ali parado há cinco anos. No último mês agora, ele mandou para Rolim de Moura, eu sei que é algo do senador, mas já que a gente tocou no assunto, ele tem uma emenda, segundo ele, na conta do município de 149 mil reais para que realmente venha colocar para funcionar esse mamógrafo. Então, essa situação, essa novela, já não é de hoje. Já tem cinco anos que se encontra a lei climamógrafo na clínica da mulher que veio para que realmente fosse usado, porque a gente sabe que hoje muitas mulheres dependem desses exames e que o sofrimento dela de sair daqui para ir para outro município é grande. Então, se tivesse, é a mesma questão da UPA, se tivesse funcionando em Rolim de Moura, com certeza, o desgaste para essas mulheres seria bem menos. Eu tive esse mesmo desgaste, esse mesmo problema, quando eu trouxe o aparelho de ultrassonografia computadorizada. Vocês estão na imprensa, acho que vocês se recordam, ficou parado aí não sei quantos anos, até se concluir a sala. E, com todo respeito ao prefeito Luizão, isso é um desrespeito à população. Você tem que dar celeridade, questão de saúde, ainda mais uma máquina que já se encontra no município cinco anos e sem se dar continuidade. Eu acho que você precisa, inclusive Luizão, de vir aqui na TV, dar uma entrevista, falar para a população, se justificar. Porque, ao meu ponto de vista, é injustificável que você tenha uma máquina cinco anos aqui parada no município, tendo a necessidade da população e não coloca a máquina para funcionar. Eu posso responder pelos meus atos, como deputado federal, mas pelos atos da prefeitura, responde o Luizão e o Fabrício. Eu vou cobrar deles e eu espero que eles venham aqui para dar uma justificativa para vocês. Mesmo que não seja plausível, mesmo que não seja aceitável. Eles têm que se justificar, eles têm que ter o diálogo e eles têm que estar sempre comunicando à população o porquê disso está acontecendo. Se eles não estão comunicando, está errado. Não estão fazendo o dever de casa, não estão fazendo a parte dele. Tem também aqui uma outra pergunta, eles pedem, só um momentinho aqui, porque ficou meio lento aqui. Olha só, a outra pergunta que tem aqui é o seguinte, pede, sobre a UPA, não é somente agora, na pandemia, que a UPA não está funcionando. Há quantos anos temos essa obra parada? Se a UPA funcionasse, com certeza o hospital municipal seria desafogado. Muitos procedimentos poderiam ser feitos na UPA. Quanto dinheiro já veio e até hoje nada, a população está à mercê. A saúde em Rolim de Moura está péssima. Deputado, se o senhor coloca dinheiro, o que está acontecendo que a população continua reclamando e insatisfeita? E eu justifico, ainda assim, que não fui o único a colocar dinheiro para a saúde. Tenho certeza que aqui recebeu recursos para a saúde de vários municípios. Eu sei que hoje aqui vocês ainda têm o hospital municipal, fica naquela briga com o Estado, com o governo. Só que mesmo assim, vocês ainda têm que, a Prefeitura tem que fazer a parte dela. Eu me lembro de recursos aqui, de políticos que já saíram do mandato, mas que ainda têm recursos dentro do município, como Marinha Raup, Valdir Raup, Luiz Cláudio. Ou seja, eu não era o único e não sou o único deputado que coloca recursos aqui no Rolim de Moura. Eu posso até ser o que mais coloca, mas se alguém não está fazendo o dever de casa, infelizmente, não está sendo a bancada federal, não estão sendo os deputados. Aí eu tenho que cobrar e puxar a orelha do Prefeito de Rolim de Moura, Luizão do Trento. A Luzia, ela diz, a Luzia do Boa Esperança, gostaria de saber se o deputado realmente está ciente da saúde do município. Uma das maiores reclamações aqui no nosso WhatsApp é sobre a saúde, visto que ele disse que garante as verbas federais da saúde. Mas nós aqui do município sabemos que o raio-x do hospital sempre está quebrado, sempre houve falta de medicamentos no hospital, entre outros detalhes simples. Rolim de Moura sempre passou por uma dificuldade. Aqui, apesar de ser um município fora do eixo da BR, é um município que cuida de vários municípios em volta. Não só de Rolim de Moura, tem muita gente de Alta Floresta, de Santa Luzia, de Nova Brasilândia, de vários municípios que acabam caindo aqui. Eu sei que a gente tem uma saúde deficitária, mas muitos municípios atendem e dependem da saúde do município de Rolim de Moura. Então, assim, eu acho que falta também uma parte do Estado fazer o seu dever de casa. Porque quando o município que recebe imposto só daqui, cuida de vários outros municípios e da população de vários outros municípios, não tem convênio, que não ajudam, que não colaboram, o Estado também tem que fazer a sua parte. Então, falta o governo do Estado também colocar parte dos recursos da administração hospitalar dentro do município de Rolim de Moura. Porque é muito fácil a gente colocar, não estou dizendo que o prefeito está certo, não estou dizendo que o Luizão está certo, não estou dizendo que o Luizão tem feito um bom serviço na área da saúde. Estou dizendo que, inclusive, eu vou sentar com o secretário para saber tudo o que tem feito e por que está acontecendo tudo isso de reclamação dentro do município. Não foi uma pessoa, não foi duas, não foram três, foram várias pessoas que estão aqui mandando mensagem e cobrando sobre essa questão da saúde. Mas eu sei também que o Estado falta e muito em relação à saúde do município de Rolim de Moura. Porque, como eu disse, Rolim não atende a população só de Rolim. Rolim é praticamente um centro quando a gente trata da questão de saúde. Mesmo com a nossa saúde sendo ruim, aqui ainda cuida da saúde de muitos municípios do lado. Deputado, foi um assunto que foi debatido em Câmara Municipal já, sobre o Hospital Municipal, aqui de Rolim de Moura, como você acabou citando, ele atende vários outros municípios, acaba sendo o centro de outros municípios. Mas se ele passasse realmente a ser do Estado, ou se terceirizasse esse serviço, será que melhoraria a saúde do município ou ficaria pior? Eu não digo na questão de melhorar. Eu sei que quando a gente passa a terceirização da administração para outro, você não tem como tocar. Até porque você seria responsabilizado. Da mesma forma que, às vezes, alguém tenta me responsabilizar pela questão da saúde, eu não posso, porque quem toca o dinheiro, quem toca os investimentos é a Prefeitura. Se passar para o Estado, o Estado poderia ter uma responsabilidade maior. Mas e aí? Se não funcionasse? Isso tira a responsabilidade do Prefeito? Não tira, porque da mesma forma que o governador está muito longe, não bate aqui, você ia bater na porta do Prefeito todo dia, falar, e aí, Prefeito, a saúde não está boa. Ia adiantar o Prefeito falar, ah, a culpa não é minha, a culpa é do Estado, porque a administração não é minha? Não iria adiantar. Então, às vezes, eu concordo com essa questão de se manter a administração. Mas desde que você tenha o apoio do Estado e consigam trabalhar juntos e unidos para fortalecer. Porque Rolim, sem o Estado, para tocar a questão da saúde, tocando vários municípios, não dá conta sozinho. Eu acho que eles têm que chegar num denominador comum, tanto ele quanto o Estado, para quem fica com a administração. Mas não interessa quem vai ficar a administração, os dois vão ter responsabilidade. Se o governador, se o prefeito passar para o governador, o prefeito também vai ter responsabilidade. Se o governador passar para o prefeito e ficar na administração municipal, o governador também tem que ter responsabilidade. Porque antes de ser governador, sei lá de onde que é, ele é governador de todo o Estado, de todos os municípios. E, como eu disse, aqui é público e notório que Rolim de Moura atende vários municípios na questão da saúde dentro da Zona da Mata. Nosso muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, aonde quer que você esteja. A sua participação aqui é de suma importância, para que a gente possa tirar as suas dúvidas e levar a informação para você também. Eu creio que a Samara está cheia de perguntas ali, porque o povo hoje está perguntando à vontade, aproveitando. Verdade. A gente só gostaria de fazer uma ressalva, pessoal, porque não tem como vocês me mandarem áudio. Eu estou recebendo muito áudio aqui, então não tenho como ouvir os áudios. Tá bom? Me mandaram também vídeos pedindo para que eu mostre para o deputado. Mas nós não temos como mostrar esses vídeos agora, no ar, e também não temos como ouvir os áudios que vocês estão me mandando. Então, tem que ser digitado, tá? Para eu conseguir ler aqui e passar a pergunta para o deputado, a pergunta de vocês. Pedem aqui, deputado, que o senhor... A gente já falou sobre a questão do asfalto, outras pessoas aqui mandam também, mas tem algumas pessoas que pedem aqui se o senhor pode mandar alguma emenda, deputado. Ajuda nós aqui do São Cristóvão. Estamos com três pontes arrancadas no bairro. Seu Irandi, ele diz, olha, ajuda a gente aí, por favor. Eles pedem aqui também... Deixa eu só ver uma outra aqui, deputado. É, se eu até te respondo depois, seu Irandi, porque a gente tem muito recurso para a ponte, que foi esses nove milhões que eu coloquei agora. Às vezes, a tua está contemplada. É até importante depois você poder ligar na prefeitura, pergunta... O recurso do deputado Expedito Neto vai contemplar aqui, eu vou discutir hoje lá e vai ser, inclusive, um dos temas. Pode ter certeza que eu vou levar as reivindicações do bairro de São Francisco, porque foi colocado nove milhões para a criação de galerias e pontes só dentro do município de Rolim de Moura. Não estou falando de área rural, não estou falando... Estou falando dentro do município de Rolim de Moura. Tem algum portal, deputado, que a população pode estar acompanhando, por exemplo, o deputado destinou um recurso para a Rolim de Moura. Tem algum portal que as pessoas podem estar acompanhando periodicamente o seu trabalho? A prefeitura que deveria ter, para mostrar todos os recursos que eles recebem, para ficar uma questão meio técnica. Tem o portal da transparência. Que mostra os recursos aqui do município que recebem. O que é empenhado, o que é feito com os recursos. Eu divulgo nas minhas redes sociais, que a gente tem as minhas redes sociais. Lá a gente divulga diariamente todos os investimentos que a gente traz. Mas assim, a rede social não deixa de ser um portal nosso, de informação, de diálogo. Mas a prefeitura deveria carregar os dados oficiais através do seu portal da transparência. Mas qualquer coisa, eu vou deixar, eu mesmo vou trazer aqui do portal da transparência da prefeitura, para que caso haja alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que vai ser, peço para que vocês puderem divulgar na próxima, só para falar assim, o que é oficial, o que não é oficial, o que vocês têm de documento assim mesmo, sobre essas questões do recurso. E aí vocês podem acompanhar na próxima, realmente, o que eles vão trazer para vocês de oficial, tudo o que nós já investimos dentro do município de Rolim de Moura. Mas eu acho que deveria ser da prefeitura, o portal oficial, né? Esse questionamento da população, deputado, é válido porque a gente sabe que durante essa pandemia vence muitos recursos para o município. Então, a gente, o que a gente da imprensa, a população quer saber, é de que forma que o município realmente está investindo todo esse dinheiro que vem, porque é muito dinheiro. E se você for olhar hoje como está a saúde do município, e avaliar pelo que já veio para o município, era para ter uma saúde melhor do estado de Rondônia. Exemplar. Mas a gente sabe que não é bem assim, e que a saúde, infelizmente, queira ou não, ela passa a ir por uma deficiência e não é de hoje que a população cobra melhoria na saúde do município de Rolim de Moura. Hoje mesmo eu vou cobrar como eleitor, como morador de Rolim de Moura, para aqueles que não sabem, gente, eu sou nascido em Porto Velho, eu sempre tive a casa por causa da minha esposa, que hoje moro em Brasília, ela é médica, estava trabalhando, tenho uma filha de dois anos, e eu sempre tinha que ficar entre o estado e rodando o estado, porque eu desci em Brasília, de Brasília-Porto Velho, descia para o interior que eu vinha para Rolim de Moura, ficava aqui, no domingo eu chegava lá para ver minha filha, e segundo eu vim embora. Hoje minha esposa está morando em outro estado, e eu moro em Rolim de Moura. Eu moro aqui no sítio do meu pai, ele não fica lá, nem nada, é mais meu do que dele hoje, mas eu sou morador de Rolim de Moura. E tudo que foi falado aqui, vocês podem ter certeza que hoje mesmo eu vou para cima do Luizão nessa questão da saúde. Ele tem que estar comunicando, é claro que ele acabou de voltar para o cargo, estava fora do cargo, isso durante um período de pandemia, você imagina a confusão, o tanto que o município se prejudica em relação a um prefeito que sai no meio do mandato, no meio de um período de pandemia, é como os ministros da saúde que nós não temos hoje, que saiu no meio da pandemia. É muito ruim, porque entra uma nova administração, entra uma nova forma de pensar, mesmo que os outros deram continuidade, mesmo que quem assumiu seja uma pessoa boa, tenha boas intenções, só para você sentar na cadeira, saber de tudo o que está acontecendo, você leva um prazo, ninguém nasce sabendo de nada. E só vai saber o que é a administração de Rolim de Moura quando o cara senta na cadeira do prefeito, para saber como é que dá para fazer e o que é que dá para fazer. Mas pode ter certeza que hoje eu vou para cima dele como um leão. E o que eu vou cobrar é que ele se justifique com o povo. Ele tem que falar com vocês, ele tem que conversar com a população, ele tem que falar o que esse dinheiro vai ser aplicado, esse recurso que está chegando para o Covid, e ele tem que falar por que a UPA não funciona e esses recursos, principalmente essa questão do mamógrafo, não está funcionando. Então é responsabilidade dele, a minha parte, como morador daqui de Rolim de Moura, eu vou fazer, que é ir para cima dele pedindo uma justificativa. E ele não adianta se justificar para mim, ele tem que se justificar para o povo, porque o povo está cobrando. Mas deputado, assim, eu sei que essa questão de entra prefeito e sai prefeito, isso prejudica o município. A gente sabe que isso traz um prejuízo muito grande, mas isso não justifica. Por exemplo, a UPA está sem funcionar, já se gastou, só agora na reforma dela, mais de R$ 150 mil para poder reformar novamente, fora o que já tinha sido gasto na UPA. O mamógrafo, a gente sabe que está ali há cinco anos parado, então essa instabilidade, entra prefeito e sai prefeito, eu acho que não justifica... Não, nada justifica, nada justifica. Ele já deveria estar tocando de épocas, isso já era para estar redondo, até mesmo porque sempre teve recurso. Recurso para a saúde dentro do município de Rolim de Moura, é claro que você não tem aí um cheque em branco, mas a grande maioria das necessidades e que foram demandadas pelo prefeito foram atendidas. Então ele tem que ter responsabilidade também. Deputado, nós temos aqui uma pergunta para o senhor. Há alguns anos se fala sobre as enchentes de Rolim de Moura. O senhor já falou que estava liberando em torno de R$ 30 milhões para duplicar o riacho da encrenca. E disse que não seria uma promessa, mas sim um compromisso com a população que nem voltaria para pedir voto se não resolveste este problema. É esses R$ 9 milhões que foram colocados no final do ano. Vocês já estão com a primeira parcela desses R$ 35 milhões. A gente vai colocar, porque são etapas úteis, mas é só um recurso e é só uma obra. Essa obra foi colocada R$ 9 milhões para se colocar R$ 35 milhões nela. Eu não tenho como, por exemplo, chegar este ano e não colocar mais R$ 9 milhões, não colocar mais R$ 10 milhões, porque essa obra ficou em aberta. Ou seja, ela vai ser concluída. A primeira etapa já está, não está na conta da prefeitura, mas já está colocada. E eu acredito, acredito, não sei se por causa da pandemia, eles se iniciam a obra ainda este ano. Eles consigam licitar e iniciar essa obra do encrenca, inclusive este ano. Então, assim, esse dinheiro já está para a prefeitura. Pode não estar na conta da prefeitura, mas já foi alocado através das emendas individuais. E essas emendas, elas não têm como fugir da possibilidade de ser paga. Não é uma coisa que o governo está colocando, não é uma coisa que alguém está colocando para me beneficiar os meus municípios políticos. São as coisas que eu tirei das minhas próprias emendas, juntando esse valor. Ou seja, nós já temos R$ 9 milhões na conta para iniciar essa obra do encrenca. Ele será duplicado. É esse recurso que eu estou falando de galerias e pontes. Nós vamos mudar a cara de Rolim de Moura no sentido de enchente. Nós nunca mais vamos ter esse problema. E, como eu disse, foi compromisso cumprido. Mesmo que, às vezes, o governo não colocou esse dinheiro, porque a gente tinha um compromisso com o governo federal na época, eu consegui esse recurso através das minhas próprias emendas para trazer, como eu disse, se você for ver aonde eu aloco as minhas emendas, você vai ver que eu sou um deputado de Rolim de Moura mais do que eu sou deputado de Rondônia. Certo. Nós temos várias perguntas aqui, mas eu acredito que já não dá mais tempo para a gente continuar. Nós ainda temos perguntas. Algumas pessoas pedindo para que o senhor passe em algumas ruas aqui do município. Estão pedindo também que o senhor faça aí uma visita no hospital municipal referente a remédios, raio-x que está quebrado, a gente já falou sobre isso também, falta de médicos, atenção. Estão dizendo aqui também, olha aqui, sobre, olha só, sobre o Covid-19. Deputado, sempre que tem uma pessoa infectada, a Secretaria Municipal de Saúde não faz o dever de casa. Se puder auxiliar a população, agradece. São algumas das perguntas que nós temos aqui. Pessoal, não dá mais tempo, tá? Eu não consigo mais fazer pergunta, mas eu vou estar passando em off aqui para o deputado todas as perguntas que vocês mandaram aqui para a gente, tá bom? Samara, se eu puder, assim, deixar meu telefone, aqueles que tenham alguma coisa realmente importante que a gente possa ajudar, contribuir, uma rua que eu preciso estar lá, saber, conhecer, igual essas ideias, quero deixar meu telefone para que vocês compartilhem isso também comigo. Cobrem de mim, podem mandar um WhatsApp. Meu número é 061-99926-7745. De preferência, mande mensagem que a gente escuta isso no WhatsApp, que a gente fica aqui dando entrevista, conversando com as outras pessoas. Às vezes eu não tenho tempo de estar podendo atender o telefone, mas pode ter certeza que esse é meu WhatsApp, você vai estar me enviando uma mensagem e eu vou estar podendo te responder assim que eu tiver o prazo de ler. Você pode repetir, deputado, por favor? Repetindo o número, é 061-99926-7745. Deputado, a gente quer agradecer a sua participação aqui, a esse bate-papo, a esse esclarecimento para a população, com certeza foi muito válido. E assim que precisar sempre falar das suas ações, do seu trabalho, a gente está de portas abertas para te receber aqui. Eu que agradeço, fui muito bem tratado, muito obrigado mais uma vez de ter a oportunidade de estar aqui. Agradecer a população, as pessoas que estão aí nos acompanhando da sua casa, de todos os municípios aí que vocês também têm acesso, não só pelo município de Rolim de Moura. Pelo que eu vi, vocês aí têm acesso quase a metade do estado. Se você botar Vilena, botar Zona da Mata, botar 429, vocês estão pegando, vocês estão pegando muita gente, então tem muito alcance. É sempre uma honra, um prazer estar podendo debater, contar um pouquinho do nosso trabalho em Brasília, contar um pouquinho do meu trabalho em Rolim, e contar um pouquinho da pessoa que eu sou. Brincar, falar, e podem ter certeza que esse deputado jovem sempre vai estar ao lado da população, sempre vai estar votando ao lado do trabalhador e ao lado do povo que mais precisa. No mais, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Samara, gostaria de agradecer nosso amigo Mário, e agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Fiquem todos com Deus e tenham todos aí uma ótima semana, que a semana está apenas começando. E o Fundeb não tem hoje, tá? Todas as professoras e defensores da educação. Só amanhã, porque hoje nós vamos estar discutindo esses novos destaques. Mas eu já adianto, o meu voto é pela integralidade do Fundeb. Eu voto com a relatora, professora Dorinha. Muito obrigado.